Música Minha opção É minha escola Vou guardar meu coração Os professores Aprendendo lição Subir pra ir fazer divisão Muitas histórias elas vão contar Pro mundo novo vou viajar Eu quero estar Na minha escola Com os amigos brincar Primeira opção É minha escola Vou guardar meu coração E no recreio vou me divertir Com meus amigos para interagir Prendendo as letras e a somar Conhecimento que escola dá Eu quero estar Na minha escola Com os amigos brincar Primeira opção É minha escola Vou guardar meu coração Eu quero estar Na minha escola Com os amigos brincar Prendendo as letras e a somar Prendendo as letras e a somar Prendendo as letras e a somar Prendendo a minha escola Prendendo as letras e a somar Prendendo as letras e a somar Prendendo as letras e a somar Já estou Prendendo as letras e a somar